Oi pessoal, tudo bem? Hoje meu marido fez esse macarrão na chapa e eu vou mostrar pra vocês. Ele começou fritando a calabresa e o bacon, temperou com cebola em flocos e pimenta calabresa, jogou uns tomatinhos cereja em cima pra gente fazer o molho, temperou com chimichurri e foi amassando os tomatinhos. Já foi fazendo também o molho cheddar. Também colocou essa mussarela de búfala e mussarela no cheddar. E ficou assim. O cheddar ficou assim. Aí é só misturar bem com o macarrão, tinha os tomatinhos cerejas e um queijo ralado por cima pra finalizar. Ficou assim. E no final a gente serviu no prato jogando esse molho cheddar. Ficou uma delícia!